Olá, família! Tudo bem com vocês? Nós estamos tudo bem aqui no sítio. Eu e o Felipe estamos aqui. A mãe está lá por dentro da casa, gente. Felipe, se mostra, diga um oi. Diga, faz assim, ó. Ai! Ai, gente, estamos aqui, ó. Felipe, muito tímido, gente. Que menino tímido. Meu Deus. Então, família, antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não seja o coração peludo. Se inscreva no canal. Não vai custar nada, gente. É de graça, gente do céu. E nós vamos ficar felizes com vocês. Quem já é inscrito, gratidão. Gente, e comente aí. Primeira coisa que eu ia perguntar. Vocês não viraram sapos, família? Meu Deus. Aqui, ó. Choveu tanto, tanto, tanto. Mas, olha. Como deu chuva, gente. Hoje que São Pedro resolveu de fechar as torneiras e parou um pouquinho. Mas, foi bastante chuva. Nossa. Tem gente aqui no sítio, gente, dá um transtorno. Tinha as estradas ali, lugar que tava complicado. O pessoal tava ficando atolado, tudo. Mas, agora... Vamos ver se vai ficar alguns dias sem chuva ou não, né, Felipe? Vamos ver. Previsão do tempo, gente. É de mais chuva e frio, né? Mas, também temos que pensar pro lado bom. E ter chuva, gente. Né? Mas, eu quero que vocês comentem. Contem pra nós. Se é onde vocês moram, família. Como é que tá? Deu muita chuva. A chuva causou estragos. Gente assistindo no jornal e acompanhando nas redes sociais que teve lugar que a chuva a gente fez estrago, né? Deu deslizamento de terra e um monte de transtorno. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que os homens fizeram ontem, gente, com... No dia de chuva aí, né? Aproveitaram pra fazer uma faxina aqui na casa das ovelhas, organizar. E, no finalzinho de vídeo, quem gosta aí de vídeo, de abate e de galinha, gente, nós vamos ter aí uma partezinha pra vocês verem, tá bom? Então, nada de passar o vídeo. Assista o vídeo inteiro. E, bora lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem de volta, gente, porque as ovelhas posaram aqui essa noite, já juntou bastante, ó. E essa aqui é a nossa fonte de esterco. Aqui e dos galinheiros, só. Tanto dos galinheiros ali, das galinhas, quanto dos perus. Que a gente tira o esterco. Felipe, tá onde o esterco? Na estufa. Na estufa, gente. Já foi levado lá pra estufa. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, família. Não sei se vocês escutam o barulho. A grama aqui, tá? Totalmente, é... Bastante água, gente. Ensopada, vamos dizer assim. Totalmente ensopada. Por causa da chuva. Bastante chuva. Tinha uns peru ali. Vamos lá. Ó. As bonitas estão ali. Em cima do toco. Romeu, tá aqui, ó? Romeu e Julieta vêm tendo constantes brigas diante do céu. Todo dia eles brigando. Tá ficando feio o negócio. O filho dele, ó, gente. Já tá dando quase pra confundir filho com o pai, né? De não saber qual é qual. Peru? Romeu? Os filhos ainda, a mãe não põe o nome. Não sei se vocês vão ver deixar, não. Vamos ver. Que a mãe vai decidir. Os galinhas estão por aqui, ó. Todos aproveitando um pouquinho de sol que deu. Ali tem mais galinha, gente. Gente, eu tô falando meio assim, mas eu acho que tá meio gringado um pouquinho com a sua chuva arada. Olha aqui, ó. O tanto de esterco que deu ontem, gente. Muito esterco. Que por cima, né, Felipe? Foi pichado com o virgem? Gente, pichou com o virgem pra matar alguma coisa. Semente de ter alguma praga, alguma coisa. É, fungo também. Faz esse processo daí. Deu quantos? Não sei se vocês trouxeram no ensaco. Ou no... No saco do carrinho. No saco do carrinho. Não sei o que aconteceu, Felipe. Nossa. 15 carinhadas. 15 carinhadas, gente. E, ó. Encheu a nossa caixa aqui, ó. De esterco, ó. Estufa tá bem bonita, gente. Literalmente, a alface não gosta muito do calor. Mas do frio ela gosta. Vem bem, ó. Tem uns pezinhos de... Que nós chamamos de aleoburro. Esse aqui, ó. Na estufa da mãe. Ó. Verdura. Esse aqui foi plantado esses dias, ó. Que bonito. Que já tá... Já tá tudo pegadinho, já. Gente, tá muito lindo. Olha o que bonito que tá aqui o pé de... De japonesa, o Cleus, né, gente. Foi trazido aqui, ó. Pra estufa. Que se ficar no campo, gente, já dá nota. E esse outro aqui. Acho que é maranto, se não me engano. Se não me engano. Já viram, ó. Mais um... Um canteiro cheio de verdura. Tá muito linda a estufa. Tem que deixar fechado ele agora. Porque... Nessa época, os passarinhos entram aqui. E mandam ver nas verduras. Esses malandrinhos. O Felipe tá ali com uma galinha no colo, Felipe. Mostra ela, Felipe. Mostra, é bonitinho. Olha pra cá, Felipe. Tá bonitinho. Não, gente. O Felipe tá uma timidez que me é nossa. Ó, gente. Elas são bem manchinhas. Acostumadas com o Felipe, né, Felipe? Uhum. Ó. E elas ficam tudo aqui, ó. Esperando verdura. Mas elas já ganharam hoje verdura. Por hoje chegamos. Então, família, era isso que a gente queria mostrar pra vocês. Né? De charada, tá tudo aí, ó. Se esquentando no sol, gente. Tantos dias, eles ficaram sem ver sol. E agora, tá tudo se esquentando. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem ninguém aqui aqui na galinha. Tão tudo pra fora as galinhas. As bonitinhas estão aqui agora. Estão aqui nessa casinha, mais grande, mais espessosa. E a gente vai querer sair pra fora. Esperar secar dela e sai. Agora, com essa molhadora, não dá. Família, vou mostrar pra vocês. Uma parte da galinha. Tá bom? E é isso aí. Oi, família. Tamo aqui, ó, pra preparar um franguinho, gente. Quem gosta aí, deixa o like. Deixa o seu comentário, gente. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha nas suas redes sociais. Tá bom? Então, bora bater o frango, gente. Se inscreva, família. Deixa o seu comentário, tá bom? Então, é um, é dois, é três e... Foi rápido, esse? Esse não tava, tá bom. Foi rápido. Olha lá. Vomita tudo. Ó, gente, tá com... Como é que se diz? Com o papo cheio. Com o papo cheio, daí fica vomitando. E as curiosas aqui, ó, em roda. Ó, tem aqui mais galinha curiosa. Não? Então, gente, é isso aí. Então, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí. E... Fiquem com Deus. Um beijão a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, família. Tchau. Tchau. Obrigado.